E hoje as ações de prevenção e resposta de áreas atingidas por desastres naturais, como enchentes e estiagem, foram discutidas aqui em Brasília. A ideia é integrar cada vez mais todos os órgãos que atuam nos desastres para ajudar a população atingida. Enchentes, deslizamentos de terra, seca, incêndios florestais. Segundo o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, entre 1991 e julho de 2012, mais de 1.300 incidentes aconteceram a cada ano, provocados pela ação da natureza e por diversos outros motivos. Fatores que contribuem para isso vão desde a mudança climática, a gente sabe que está acontecendo uma grande mudança no nosso clima e isso afeta tanto a intensidade das secas como das chuvas. E também um outro fator que colabora para aumentar essa vulnerabilidade é a questão da ocupação desordenada do solo e do aumento da urbanização, que fazem com que muitas vezes a população se fixe em áreas que não são necessariamente apropriadas para a urbanização, aumentando a vulnerabilidade dessas populações quando acontecem então esses grandes fenômenos climáticos. Esse centro de gerenciamento de riscos e desastres funciona 24 horas por dia e daqui é feito o planejamento de ações na área de defesa civil. Os especialistas também monitoram áreas de risco e possíveis desastres naturais a partir de informações que recebem em tempo real sobre mudanças no clima e na temperatura, cheias em rios e incêndios florestais em todo o país. As ações de prevenção, resposta e recuperação no caso de desastres naturais devem ser tomadas de forma integrada entre diversos setores. A área de assistência social, por exemplo, garante o acolhimento e abrigo às vítimas. Já a segurança pública age na prevenção e resposta aos desastres, como retirada da população de uma região ou resgate de vítimas. O Sistema Único de Saúde também tem papel importante. As pessoas vão precisar de atendimento médico, vão precisar muitas vezes de medidas preventivas, de vacinas, de proteção, porque muitos desses casos as pessoas ficam sujeitas a contaminantes, então a saúde tem um papel muito grande. E para fortalecer as iniciativas de prevenção e as medidas de resposta e recuperação em regiões afetadas por desastres, foram discutidas hoje ideias para aprimorar a ação integrada entre diversos setores, que atuam sob a coordenação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Nós precisamos ter atuação do Ministério da Saúde, da própria Caixa Econômica Federal, que cuida do FGTS, que também é ativado quando nós temos um desastre, o Ministério das Cidades, que trabalha muito com obras de prevenção. Enfim, a Defesa Civil é talvez a atividade mais integradora de todos os órgãos do nosso governo. De acordo com a Secretaria Nacional de Defesa Civil, só neste ano, mais de 1.800 municípios foram reconhecidos como em situação de emergência ou estado de calamidade pública.